Juro, juro, juro e juro que eu não ia zoar, mas depois que alguns tricoletes idiotas começaram a falar que o Flamengo só tinha a Copa Toyota e que o Fluminense e o City iam destroçar, os tricoletes tinham que virar motivo de chacota. Pois o Mundial eles nunca conquistarão e vão ter que se conformar com Felipe Melo, como sempre, fazendo confusão. Depois de um chocolate tomar, pois de quatro eles receberão, pelo recorde que acabaram de superar, o gol mais rápido que o Mundial presenciou, a taça Cacau Show. Pois foi esse o legado que o dinizismo deixou, por isso nem o advogado do Fluminense reclamou. Fica triste não, ticolou! Vocês não iam ganhar mesmo nada com esse time de vovô! Fica triste não!